Uma das coisas mais importantes para o advogado é suas prerrogativas e a OAB sempre, a sua função institucional era sempre levada por nós advogados, perseguida por nós advogados e num momento tão complexo onde transição entre questões analógicas, digitais, pandemia, o fortalecimento da advocacia tem hoje uma função muito maior, uma importância muito maior porque tudo mudou dentro da advocacia e nesse intuito a subseção de Santos aqui se fortalecendo está sempre na vanguarda, sempre atrás do melhor para o advogado, criou uma sistemática onde essa intersecção entre o advogado e o judiciário fique mais próxima e para isso eu vou conversar hoje com a doutora Luciana Pacheco Castro que está à frente da comissão de prerrogativas e vou conversar com o presidente Rafael Meirelles sobre essas questões de suma importância, sem uma prerrogativa forte né Luciana, nós não temos uma advocacia forte né, prazer tê-la aqui. Obrigada, obrigada pelo convite e por me receber. Obrigado Rafael pela presença também. eu sempre coloco aqui no nosso bate-papo um momento difícil, diferente e difícil que nós estamos vivendo a Luciana como eu que somos ali da mesma idade, pegamos uma advocacia ainda analógica nossos pais onde a barriga do balcão, era uma outra advocacia, desde a gente pedir xerox de acordo tudo bem, nós hoje vivemos um outro mundo né Luciana, e sentimos isso, antigamente a conversa era muito mais próxima hoje as coisas são muito mais fáceis, mas a conversa era mais próxima esse momento que a gente tem que entender e tem que lutar e trabalhar para tentar ver como daqui para frente nós vamos nos posicionar né. É, eu acho que o advogado ele tem que estar sempre se adaptando né, inovando e nos últimos anos a gente já tem percebido que a questão da tecnologia ela veio e ela veio para ficar inclusive no Poder Judiciário e prova disso foi a pandemia né, as atividades do Poder Judiciário elas não pararam, elas continuaram muito em razão do processo digital que já foi implementado no estado de São Paulo desde o ano de 2013, por conta disso uma série de consequências advieram do processo digital né, então na pandemia foi extremamente importante porque as audiências passaram a ser feitas virtualmente, foram abertas as possibilidades de se despachar com juízes e desembargadores, sustentação oral nos tribunais passaram a ser viáveis através do Teams e outras plataformas né, virtuais e isso facilitou bastante o trabalho do advogado. Em contrapartida, algumas questões a gente tem que estar muito atento né, a gente que vem de uma advocacia bastante tradicional de outros tempos né, que era a época do papel, do carimbo né, a gente tem que estar atento a essas questões, se inovando a essas questões para que a gente busque sempre uma prestação jurisdicional adequada para os nossos clientes e como presidente da comissão de prerrogativas, desde que a gente assumiu esse ano né, mas foi de extrema importante o trabalho que a gente desenvolveu esse ano, muito por conta da pandemia, então a gente aproveitou essa questão da pandemia e trouxe algumas iniciativas e projetos para dentro da OAB né. Nós vamos comentar sobre sistemas importantes que foram trazidos até em parceria ou em ações, antes de entrar até no que foi feito, eu queria perguntar para o Rafael, porque na verdade é o seguinte, nós temos debatido e batendo sempre aqui, a gente sempre conversa sobre isso, da necessidade, nós vimos o judiciário precisando de uma reforma, eu sempre coloco aqui o sistema reforma do judiciário, eu escuto há 20 anos, 25 anos, mas eu acho que o ponto ficou mais maduro impossível. Há que se mexer, há que se alterar, o legislativo tem que opinar sobre uma autonomia, nós precisamos de mais juízes, mais funcionários, mais internet, mais computador, ou seja, já que houve toda essa sistemática, essas ações estão sendo tomadas para se adaptar, então nós temos que ter uma revolução, eu acho, você não acha Rafael, eu acho que o papel da OAB justamente é esse, porque chegou um momento que essa sistemática está sendo empurrada, essas ações, nós aqui estamos, o judiciário fazendo a parte dele, não estou, estão fazendo o que tem, mas eu acho que o momento dá uma reflexão da sociedade para alterar todo o órgão judiciário, né? Eu concordo, inclusive já em outros debates que a gente acabou tendo aqui nas nossas entrevistas, a conversa, infelizmente por conta da pandemia que nós tivemos que digitalizar, fazer um mundo novo, um mundo digital dentro do judiciário, e aí percebemos que nós estávamos preparados, porque o judiciário não estava preparado, ninguém estava preparado, e por conta da pandemia isso veio de uma forma impositiva, ou faz ou não faz. E esse processo de adaptação está ocorrendo, como a doutora Luciana falou, é um processo que veio para ficar, muitas coisas não vão retornar, e a OAB teve que entender isso, os advogados teve que entender, é claro que alguns ajustes são sempre sendo feitos diariamente, mas essa gestão, inclusive, trouxe isso ao advogado e também trouxe ao judiciário e ao magistrado, inclusive, que a OAB está para ajudar, e a OAB não está só para criticar. É claro que a nossa bandeira é defender o advogado, mas o problema do judiciário é o problema de todos, não importa, porque a advocacia vive do judiciário. Então, quando nós conversamos, inclusive através da prerrogativa da doutora Luciana, que eu aqui agradeço publicamente o trabalho espetacular que ela vem realizando junto conosco, agradeço demais toda a comissão dela, mas a doutora Luciana realmente é fora de série. Então, realmente, os magistrados, os servidores, entenderem que a OAB está do lado do judiciário para ajudar. Nós tivemos um episódio de pré-greve, que eles falavam, nós chamamos o sindicato para conversar e explicar que nós também precisamos dele, não adianta a OAB só criticar, mas também tentar resolver. E com isso, a informatização, o judiciário passou por essa transformação, a nossa gestão rapidamente tentou se adaptar, colocando, inclusive, as salas de audiências virtuais, que nós já anunciamos e colocamos aqui todo o aparato. Colocamos também a digitalização dos processos de forma gratuita. E agora, mais para frente, nós vamos falar sobre a digitalização, que é um grande compromisso que a gente teve com a advocacia e que vai se iniciar, mas não vou dar um furo de notícia aqui, de entrevista. Mas, com certeza, esse avanço tecnológico existe, veio para ficar e é uma adaptação diária que nós estamos fazendo e realizando. Exatamente. O diálogo, acho que dentro da sociedade, hoje, cada vez mais, é mais importante. E nós estamos vivendo um momento muito conturbado dentro da nossa sociedade. É um momento até de identidade do brasileiro, que está perseguindo uma identidade. E é um momento onde as instituições, principalmente, têm que se fortalecer. E a OAB, que tem um cunho, além de institucional, mas social, está fazendo o seu papel, eu tenho certeza absoluta. Mas, se não houver esse diálogo, não é críticas, não. Na verdade, é como se fosse um carro que ficou muito velho. Você precisa mudar, trocar, você precisa mantê-lo, mas você precisa mudar tudo. Se não, é adaptar um novo mundo. E o diálogo é muito importante. Eu vejo as pessoas discutindo muito, 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 e o CERD na questão, a coisa mais importante, que é um distanciário forte, para que não que demande tanto e se perca, se seja prolongado, se acabe nunca, isso pode ser resolvido. Aproveitando que o mundo mudou todo. Nesse ponto aí, vamos aos nossos temas importantes, que apenas isso aí é uma questão filosófica, mais do que na questão prática. Na questão prática, a OAB Santos, ela teve umas ações muito importantes, né, Luciana? Com relação à digitalização, tudo isso aqui envolve, eu tenho alguns temas sobre o que a OAB está fornecendo, a OAB auxilia isso ao advogado que precisa digitalizar. A linha do que você falou, Sérgio, assim, acho que essa gestão da OAB, ela é muito marcada por ser uma gestão ativa e colaborativa. Então, essa modificação toda que você relatou do Poder Judiciário em si, a gente está atuando, está participando e colaborando. Por quê? Porque tanto da parte do Poder Judiciário, e aí eu falo da magistratura, como dos advogados, o que se quer? Se quer prestar um bom serviço para o cliente, para o jurisdicionado. Então, por exemplo, da nossa época de papel, lá atrás, que se precisava de determinados funcionários com um perfil, hoje você precisa de um funcionário dentro do Poder Judiciário mais qualificado. Então, esse tem sido uma dificuldade para a gente conseguir suprir a mão de obra. E tudo isso é uma grande máquina, e essa grande máquina tem que funcionar. No gancho de pandemia e de digitalização e de serviços virtuais, que tudo passou, a gente vive num mundo virtual, é que a gente tomou a iniciativa de fazer a digitalização de todo o acervo físico que ainda existe. Ainda que o processo digital já esteja implantado no Estado de São Paulo desde 2013, ainda existe um passivo de processos físicos muito grande. Ainda ontem, eu estava em correção numa vara cível daqui de Santos, existem 600 processos físicos. É significativo. E a gente, obviamente, não quer parar para pensar nisso, mas a gente não sabe se amanhã a gente vai entrar num estado pandêmico novamente. Então, a gente tem que se preparar. E a grande questão também é a seguinte, hoje a gente tem dois fluxos dentro dos cartórios judiciais, os dos processos físicos e dos processos digitais. E é óbvio, todo advogado sabe que o processo digital anda muito mais rápido. Ele tem um trâmite muito mais rápido. Então, qual foi a iniciativa da ordem que veio em super boa hora e foi muito bem recebida pelo Tribunal de Justiça? Se colocar à disposição para fazer a digitalização de todo o acervo físico. Por quê? Porque os cartórios vão ter apenas um fluxo para tocar, que vai ser o digital, que vai ser muito mais rápido. Então, se amanhã a gente entrar novamente num estado pandêmico, nada muda, né? Todos os atos, eles são praticados normalmente. E existe assim, o processo digital, ele é realmente uma grande revolução para os advogados. Ainda que a gente reclame, às vezes, um pouco do ESAG, que não funciona e tal, mas é assim, é um sistema de primeiro mundo. Sim. Uma das críticas é que não há comunicação entre os sistemas dos tribunais. Exato. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser resolvida porque... Exato. O CNJ, inclusive, já determinou que todos os tribunais do país utilizem o mesmo provedor, o mesmo serviço, e que, infelizmente, não é o ESAG. Isso vai ser uma luta, talvez, para 2023 da ordem, e a gente já está acompanhando, inclusive com o suporte do próprio Tribunal de Justiça. Eles querem que use o sistema que é utilizado na Federal. Só que, assim, o processo cível tem características bem diferenciadas do processo da Federal. E o CNJ, e às vezes acontece isso, infelizmente, e por isso é importante a participação da ordem, junto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para pontuar essas características, essas diferenciações e as peculiaridades e demonstrar que, assim, não é possível utilizar outro sistema. Até porque o Tribunal de São Paulo é o maior do país, com uma quantidade absurda de processos, e fazer a migração de todos esses processos para um outro serviço é uma atividade bastante complicada. Mas a ordem, ela está acompanhando isso. Eu mesma já reportei essa situação para o Rafael. Eu aborreço bastante ele. Acho que é por isso que ele fez tantos elogios. Você sabe que, dentro da nossa profissão, e aí, às vezes, o telespectador que não é advogado e tem processo, fica, nossa, quanto tempo. Para nós, é extremamente desgastante, porque toda a complexidade que tem no sistema jurídico, a gama de recursos e tudo mais, e você não imagina quando é ficar muito tempo sem você ter andamento no processo pela demora. Para o outro lado, quem é que trabalha do outro lado, na magistratura e tal, deve ficar desesperado de entrar 800 mil processos. Então, toda a sistemática, e aí você tem essas ações que a OAB está à frente, é justamente por enfrentamento, porque para a gente conseguir dirimir isso daí, e antes a gente tinha um sistema só físico. Então, você conseguia o quê? Demorava tanto, mas você conseguia conversar com as pessoas. Hoje é mais célebre, é mais rápido, o processo anda mais rápido, por outro lado, ele fica preso, muitas vezes, pelo acúmulo do serviço. Entendeu? Então, esse eu acho que é o desafio todo, essas ações são paliativas, na verdade, elas são adaptativas, não é paliativas? Adaptativas para poder. Sim, sim, adaptativas, sem dúvida nenhuma. São adaptativas. Sem dúvida nenhuma. E com tudo isso, Sérgio, vem uma série de consequências. Então, assim, com o processo virtual, é possível fazer audiências virtuais. Existem algumas reclamações, talvez algumas determinadas audiências não possam ser feitas no formato virtual? Talvez sim. E aí tem que ser analisadas casos a casos. Mas, assim, você consegue imaginar que uma audiência virtual, você consegue fazer do seu escritório, o cliente faz da casa dele, você evita gasto e tempo com deslocamento, sustentações orais no tribunal que são feitas. Quando eu vou fazer sustentação oral, é um dia que se perde. Uma advogada de presidente, por isso, demora sete horas. Exatamente. O custo financeiro tem o custo... Se fosse dez horas, tinha que sair quatro horas da manhã. Exatamente. O custo do tempo deslocamento, que é um custo também. Então, assim, existem uma série de questões que envolvem a digitalização. A Ordem está atenta a isso, está conduzindo todas as questões, as reclamações, obviamente com muita cautela e responsabilidade, porque o que a gente tem percebido é uma magistratura e todos os funcionários muito comprometidos querendo fazer uma boa entrega de um serviço jurisdicional. Não se vê nenhum juiz não incomodado por não conseguir cumprir prazo. Não, realmente o excesso de trabalho é grande. O volume de trabalho é grande. E isso está sendo bem apurado vara a vara. E existem também situações que uma vara cível tem um volume, tem uma característica. Uma vara da fazenda, completamente diferente. Uma vara de família, também completamente diferente. Cada vara tem a sua especificidade e elas têm que ser tratadas de formas diferentes também. Sim, por exemplo, quando o Rafael era tesoureiro, tinha um número de associados da OAB. Hoje, quando ele é presidente, já tem mais. Imagine, você tem que administrar tantos advogados. É uma loucura. Imagine o processo. É uma loucura. É uma loucura. Imagine o processo também. É porque a gente traz aqui a vida real, sem muita dificuldade. A gente fala das ações aqui. Eu especificamente posso cravar que quando eu trago os assuntos aqui, não é para ficar floreando nem nada. A gente traz para falar sobre coisas reais que acontecem no nosso dia a dia e no nosso país. Então, a gente não pode se furtar. É de acontecer. Existem dentro do mundo profissional, do mundo bons e maus profissionais, seja em qualquer área, seja bons advogados, maus advogados, bons juízes, maus juízes. E aí é uma questão mais pessoal do indivíduo, mas a sistemática também, às vezes, é falha, porque o acúmulo de processos que nós temos é muito grande. Nós temos processos, às vezes, que têm 30 anos, que é o físico. E aí você imagina discussões intermináveis. Por exemplo, o plano Collor não foi decidido ainda. Imagine os processos físicos que nós temos de discussões e recursos que tiveram. Quer dizer, você tem toda uma peculiaridade dentro do sistema de um país em desenvolvimento do Partido do Terceiro Mundo que muda plano econômico, muda isso, muda aquilo, é briga aqui e tudo. Isso reflete um processo. Então, dentro do mundo, a gente não tem uma sistemática linear. São questões que estão completamente fora da nossa alçada. O que a gente está tentando é resolver o que está dentro da nossa alçada e o que a gente pode melhorar. E eu acho que essa postura da ordem, nessa gestão especificamente, e eu posso falar porque é o que eu estou fazendo parte, mas, assim, é colaborar com o Poder Judiciário, detectar onde a gente pode e a ordem, ela tem esse convênio que foi feito com o Tribunal de Justiça para a digitalização dos processos, é um convênio inédito, que demorou até, a gente está desde julho trabalhando nisso com o Tribunal e, felizmente, foi assinado tem algumas semanas e a gente começa amanhã a fazer a digitalização e a gente vai começar pela Quarta Vara Cível. mas é um convênio inédito no qual a ordem é que vai, sob sua responsabilidade, conduzir toda a digitalização dos processos físicos. Ah, então cabe... Tá, perfeito. Sob a responsabilidade da ordem. Obviamente, a gente teve que ter o aval do Tribunal de Justiça porque os funcionários que são contratados vão ser colocados dentro das dependências do fórum. Enfim, existe toda uma responsabilidade pelo manejo com o processo físico, mas é sob a responsabilidade inteira da ordem. Então, a ordem, ela está muito atenta a essas necessidades e buscando formas de melhorar o trabalho do advogado e do jurisdicionado. Quando a gente fala do advogado, é porque a gente quer que o cliente fique feliz. Sim, a sociedade... É essa a ideia. Não, e imagina que é um trabalho árduo porque nós somos... tem processos que vão de 200 páginas até, depende da discussão, de 2 mil páginas. Sim, sim. E a digitalização, ela traz uma segurança não só na questão da celeridade do processo, mas nós falamos na questão da pandemia, mas vamos falar um prédio do fórum, Deus me livre, mas aconteceu um incêndio, o acervo físico perdido, um vazamento de água. Então, assim, a segurança da digitalização traz tudo isso. Então, um prédio ou um fórum sem ter ditado, isso não vai prejudicar o andamento dos processos. Então, a digitalização, acima de tudo, traz, infelizmente, a violência vem ocorrendo, avançando, o centro, o prédio está localizado em Santos, no centro. Houve uma redução do horário do fórum, mas para eu reclamar da redução do horário do fórum, foi muito mais fácil eu tentar a digitalização e não trazer os advogados para a violência. Imaginamos uma advogada estar saindo do fórum, sete horas da noite no centro, vazio. Então, a questão também da digitalização envolve muita coisa que às vezes as pessoas não reparam. não é só a celeridade, mas sim a segurança do processo. Evitar um incêndio, uma interdição de um prédio público, uma questão de um vazamento, a questão da segurança, inclusive, das mulheres. Então, a digitalização dos processos envolve tudo isso. O próprio prazo de peticionamento, você pode peticionar até meia-noite. E você colocou um ponto importante, o seguinte, os crimes, inclusive, são digitais. Hoje, a questão, por exemplo, do Pix, é uma coisa que ele tem recorrente que ele tem falado aqui. Se o sistema não estiver integralizado, vai mudando tudo, desde o tipo de processo e o tipo de crime e a contraprestação tem que ser imediata, tem que ser no mesmo patamar. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre coloco aqui, uma discussão lá pra frente nossa, nós temos aqui na Baixada Santista, mesmo na capital, mesmo em São Paulo, tem uma delegacia especializada para crimes digitais. Quer dizer, é uma coisa que o OB provavelmente vai encabeçar porque a Baixada precisa. é a mesma coisa que o nosso necrotério aqui que a OAB também está do IML e está encabeçando. Ou seja, são questões primordiais que hoje, por exemplo, precisam. Então, o processo digital hoje, ele é uma urgência para o mundo atual e não volta atrás. Então, o que você colocou é importantíssimo. Desde a segurança do prédio, desde o incêndio e tudo mais, ele é realidade. Mas é um trabalho árduo porque a transição sempre é árdua. Nenhuma transição é fácil. Nós pegamos a transformação dos processos digitais em 2013. A advocacia ficou, como isso vai acontecer e tal, e hoje, todo mundo dá graças a Deus ou 90% da advocacia agradece pelo processo digital, inclusive, como vocês mencionaram antes. Talvez uma comarca distante para você ter que fazer uma sustentação oral. Às vezes, um atraso de audiência, antes a gente ficava no saguando o fórum. Tudo bem que é bom aquele contato com os advogados, aquela conversa, mas hoje você aguarda no conforto do seu escritório. Fazendo outras coisas. Exatamente. Você consegue peticionar e aguardar o chamado. Não adianta ser saudosista. O mundo é assim, atual, e não adianta, por mais que... Porque quem pegou, você também pegou pouco, mas nós pegamos... Ah, eu peguei bastante. Não sou tão novo assim. É verdade. Eu vejo o Rafael mais novo, mas nós pegamos um outro momento. Não adianta, esse momento não retorna mais. Nós temos que pensar daqui a diante, porque tem... Eu sempre bato nisso aqui, porque para você ter uma sociedade forte, você precisa ter um judiciário forte. Um judiciário que não seja... Que delongue tantas questões. As questões... Eu lembro que na França, por exemplo, você tem um tribunal administrativo só para questões administrativas, multas e tudo mais, questões envolvendo o Estado. Você tem uma divisão mais clara? Aqui houve muita... Tudo se concentra. Hoje o Supremo se concentra no Supremo e fica lá eternamente. Então, discussões, as discussões vão... Não estou falando questões políticas, estou falando questões jurídicas mesmo. Então, a gente... Como a gente passou numa transição e acelerada, tive um estilingue no meio do caminho, que foi a pandemia, e você está falando... 2013 tem processo. Quantos processos tem físicos ainda? Olha, numa vara me foi relatado 600 processos. Uma já tem 600 processos nas duas varas aqui. Imagine quantos processos físicos nós temos ainda. A gente vai... Assim, vai ser um trabalho que eu acho que vai valer bastante a pena. Eu acho que os advogados têm muito a ganhar com isso. O serviço, no geral, dentro dos cartórios, ele vai ser simplificado, porque dentro do cartório não vai precisar mais do funcionário que toca o processo físico e o funcionário que toca o processo digital. Então, vai ter também uma modificação interna dentro dos cartórios e isso vai agilizar. Então, assim, é um momento de grande empenho da ordem que eu acho que vai ter um reflexo bastante positivo para toda a classe dos advogados. A expectativa realmente é essa. Acho que quem tem experiência, você vê, um processo cível, as varas cíveis daqui de Santos são... têm um trâmite bastante ágil. Obviamente que a gente não pode dizer porque cada processo tem a sua característica, mas, assim, são bastante ágeis os andamentos dos processos. A ideia é que todos tenham a mesma tramitação, que tenham a mesma agilidade. Então, de uma propositura de ação até uma sentença, é possível, já vi, posso falar, um mês. Porque você tem, dependendo, um mês, dois meses, vai ter a citação, vai ter a contestação, ainda que seja em dia útil, em um mês, dois meses, você tem uma sentença. Então, assim, a gente quer e a Ordem busca isso, está buscando isso, todos os meios e está disposta, né, Rafael, a ouvir todas as sugestões, que a gente possa levar para o Poder Judiciário, poder trabalhar com o Tribunal. Felizmente, acho que a gente está com uma boa interlocução com eles, a gente tentou até resolver a questão da contadoria, do CACOM, não conseguimos, mas já estou com outras ideias, Rafael. Mas não conseguimos porque o Tribunal de Justiça modificou o seu sistema de contadoria no estado de São Paulo. Não é que Santos não conseguiu, na verdade, eles acabaram, nós publicamos já esse comunicado e, na verdade, o Tribunal de Justiça resolveu acabar com esse setor. O próprio cartório fará a atualização de simples cálculos. Então, realmente, é mais um passo que a UAB vai ter que ficar de olho para ver se isso vai funcionar, senão vamos voltar a reclamar e tentar resolver e achar mecanismos para ajudar. Exatamente, eu acho que a postura da ordem tem sido essa, não adianta só a gente ficar reclamando porque, pelo que eu tenho conversado com os juízes aqui em Santos, muitos deles também estão de mãos atadas porque foi determinação do tribunal. Então, assim, eles falam, doutora, não tenho o que fazer. Então, assim, de que forma que a ordem pode colaborar, e aí já estou com várias ideias, para tentar suprir isso, achar meios alternativos de se resolver um problema. Vocês estão colocando situações bem importantes, além do trabalho da digitalização, imagem, processo físico, tudo que vai, que é um trabalho desenvolvido, mas, por exemplo, essa questão do CACOM é uma questão também, o programa, ele já atualiza, então, dentro do cartório, poupa, porque simplesmente é um mês só para entre-intimar e retirar e aí ele fazer o cálculo, às vezes, você perde, às vezes, quase um ano entre, ah, não, empugina e tal. Às vezes, perde um ano porque esse ano estava apenas com um servidor só fazendo todo esse sistema de CACOM. Então, isso é um ponto muito importante, né? Eu lembro nas discussões, lembro dos inventários, que tinha, até o posto fiscal, ficava lá e nunca mais saia de lá, quer dizer, se vê uma diferença e a ideia hoje é você acelerar o trâmite processual e a tecnologia tem aí. Está aí a nosso favor e a gente tem que usar dela, né? Assim, ter esse acesso. Eu acho que, assim, 2023, a gente vai começar agora, no finalzinho de 2022, a digitalização porque realmente demorou mais do que o previsto, não foi por falta de cobrança, porque, assim... Mas é um trabalho, assim, de anos, né? Porque... É. Não, a nossa expectativa é que 2023, a gente vai começar pela Quarta Vara Cível, que vai ser como se fosse um piloto e, a partir dali, a gente vai ver qual a capacidade de digitalização de quantidade de dia, né? A ideia é que, ainda que a gente esteja começando no final de 2022, a gente pare durante o recesso, então, do dia 20 de dezembro a 7 de janeiro, infelizmente, a gente vai ter que parar porque fica fechado e o fórum funciona em sistema de plantão, né? Mas no dia 7 de janeiro a gente retorna, já foi verificado e autorizado pelo juiz diretor do fórum, então, aí a gente já começa. Então, partindo da Quarta Vara, a gente vai saber qual é a capacidade efetiva para já, a ideia do Rafael é que a gente faça até duas varas concomitantemente. se isso acontecer, assim, não, não, não vai demorar um ano, vai ser mais rápido. A nossa expectativa é depois colocar uma vara de família junto com uma cível e digitalizando. E esse vai ser realizado na sala da OAB, nas salas do... Dentro do cartório mesmo, até para os processos físicos não saírem do judiciário e ficarem ali sobre a responsabilidade. Até é importante colocar que, assim, não vai ter prejuízo algum para o advogado, porque todos os prazos vão ser devolvidos, né, na realidade, o tribunal vai comunicar, vai fazer comunicados de suspensão dos prazos dos processos físicos, não dos digitais, que vão estar tramitando normalmente, porque o advogado não precisa comparecer em balcão para resolver essa questão. Esse assunto aqui é muito amplo e é um assunto de discussão, é, talvez, um tema mais relevante dentro de toda, de toda a sistemática que envolve a ordem dos advogados, é, que tem vários braços e atua em várias situações, mas, na vida do advogado, a mais importante são as suas garantias, os seus direitos e o seu dia a dia, né, e a prerrogativa aqui tem essa função, é, o que a doutora Luciana e o doutor Rafael trouxeram, impacta, sim, diretamente na rotina do advogado e a gente pode já marcar outras, outras discussões aqui, outra gente, é, que esse tema está disponibilizado no, além da, aqui pela TV Santa Síria, mas também no YouTube e, eu também clamo aí os advogados e até a população que venham participar, venham trazer ideias, porque isso aqui só vai engrandecer, porque é um tema que é, na verdade, o judiciário ainda é um tema sensível na nossa sociedade e a gente faz força aqui para fortalecê-lo. Então, eu quero agradecer a presença do Rafael aqui no programa e da doutora Luciana assim por, pelo empenho, pelo trabalho e parabenizá-los porque não é uma coisa fácil, a gente está se toando, sai do escritório, vem, isso é realidade, é dureza, você tem que ir lá, conversar com o tribunal, pedir, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, você tem que ter jogo de cintura, falar, cuidado para falar, cuidado aqui, porque não entenda a gente mal, entendeu? Aí você tem ali o direcionado, aí está tudo parado, quer dizer, você tem críticas de tudo que é lado, você tem que ter um, sabe, sempre saber onde você vai e para que você não caia, que é atrito, para assim a gente formar, ter um diálogo dentro da sociedade e que a gente possa evoluir. Eu quero agradecer aqui, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigado pela presença de vocês e parabéns. Obrigada a você pelo convite, Sérgio. Eu que agradeço, Sérgio, mais uma vez, doutora Luciana, parabéns mais uma vez pelo trabalho realizado, e mais uma vez aqui estar com vocês é um prazer e comunicar sempre com a Advocacia Santista. Obrigado.